Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de debaizinho que meto se não é uma guerra e hoje estamos na final do último dia, então se você gosta dessa série, se você gostou, curtiu, já deixa o seu like, que se não me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 gente por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite e rapaziada, enfim, mano, é, o último dia, finalmente, cara, bom, o que eu consegui, galera, praticamente eu dei uma farmada, eu consegui alguns modos a mais de Muzan, que é bem fácil de fazer, e também essa espada aí do Ericão, galera, e hoje é o dia da final e eu tô com uma estratégia, vocês lembram que eu peguei muita poção, tipo, muita moção? Não peguei muita, na real, peguei essas daqui e também peguei algumas que tá no meu Ender Chest, eu acho que essa poção de dano cancela o negócio do Ine, algum comentário aí teve que poção de dano cancela a magia do Ine e a gente vai tá testando hoje, e vocês também comentaram que a minha forma 9, mano, que é essa forma aqui, ela é, tipo, tem praticamente o mesmo nível de força, o que é a respiração do sol, então, bom, eu vou tá testando isso daqui agora, pra ver se tem realmente o mesmo tipo de força, e galera, se vocês, mano, acham que eu vou ganhar, já comenta aí, beleza, que isso daí vai ajudar demais, e se vocês acham que eu vou perder, comenta também, porque o comentário de vocês é importante, e também comenta se vocês querem eu no próximo guerra, porque eu só vou participar do próximo guerra, se vocês quiserem que eu participe, mas, enfim, galera, como prometido, hoje eu vou ter a batalha com o Khan, beleza, porque, bom, o Khan me desafiou, eu não vou arregar, e é isso, galera, enfim, mano, mano, vamos ver se eu consigo falar com alguém aqui do meu time, cara, ali é o Ericão, velho, deixa eu ver, ô Ericão, salve, é, salve, Ericão, como você tá, tô bom com você, tá bem, eu tô bem também, mano, cara, sabe o que eu vou fazer, mano, abri minhas luck, velho, só pra ver se vem mais maçã, mano, cara, eu não tenho nenhuma capa, cara, eu tenho algumas, eu te dropo aqui, velho, pera, mano, se eu destorte na luck, velho, mano, vai ser muito bom, ah, mais enderpeel, mano, mano, eu falo, pego muito enderpeel, mano, Você é o dono dos enderpeel do mundo, mano, eu tenho com muito enderpeel, velho, pera, peguei, peguei 15 enderpeel em uma luck block só, caraca, e armadura, você vê, armadura, mano, também tô pegando muita coisa inútil, cara, sempre que eu tenho sorte na série inteira, aí chega na final, eu não tenho sorte, sabia? O bom que diz aqui, eu não gastei recurso, velho, e aí, tropinha do Free Fire, e aí, Nancão, tá aponta pros 3 capas? Oi? Que isso, Nancão, tá aponta pros 3 capas hoje, Nancão? Ô, se liga nisso, 3 capas, mano, a gente vai ter que tentar botar 3 capas nesse negócio mesmo, mano, você é louco, velho, se liga, olha a minha espada, deixa eu ver, aqui, ó, olha ela aí, olha o poder, tá, meu Deus, boa, tá forte, Afiação 3 Uhum, o Ericão aqui me ajudou com uma espadinha que também tá meio apesinha, velho Galera, essa espada aí foi sortuda, hein, meu Deus Galera, eu tinha falado ontem que eu tinha algumas ideias pra tentar conter o ENE, tá ligado? Que é o quê? Dano instantâneo, porque, tipo, ele fica batendo mesmo de longe, então, ou seja, é dano, e também, como é que é? Veneno, uma dessas duas coisas, a respiração do sol afeta a gente Eu acho que dano instantâneo, hein, porque veneno vai gastar muito da nossa vida Ó, eu dropei dano instantâneo aqui falando isso Veneno vai tirar muito da nossa vida Eu tenho várias poções aqui, e também tem aqui em cima, tá ligado? Ah, sim Isso aí, ó, vai abastecer em cima também O veneno passou, é, então, o veneno... É, sim, ele tava me ajudando aqui a botar algumas poções no baú, então tem várias coisas aqui, ó Caraca, mano, que... cara, que bom, né? Eu deixei mais umas lá em cima também que eu dropei agora É, então tá safe Então é uma parada essa, rapaziada Porque como ele para de bater na gente, tipo, ele bate na gente, e mesmo de longe ele continua acertando Então, ou seja, essa parada não é fofa, velho Cara, eu acho que eu percebi uma coisa também O quê? Você já percebeu que toda vez que o Ennê usa essa respiração, um bonequinho dele surge? Sim Será que se a gente quebrar esse clone, a respiração para? Mano, não sei É uma boa teoria Cara, eu tenho essa teoria Nossa, não peguei capa, peguei droga Ah, eu tô aqui, ó, duas aqui, Ericão Cara, quanta poção nesse piso Então, velho Deus te abençoe E tô aqui mais aqui, ó Valeu Pronto Deus te abençoe, rapaziada, a gente vai ter que dar uma limpada nisso Ah, e Ericão, se você estiver quase morrendo, tô Faz isso daqui, ó Usa... é... modo em cima de modo E outra, eu pensei numa coisa também Nossa, verdade, caramba Galera Se eles forem atacar a gente Hum Olha aqui Mano, será que isso aqui para? O que? Deixa eu ver Olha aqui, meu amor Ah Ah, respiração não Escudo, cara Escudo Quer testar a respiração? Vai lá Tá Desça aqui em mim, calma aí Vai Não Não para Não para Entendi É Caramba Então escudo é inútil também Sim Caramba, velho Respiração é um bagulho muito quebrado, velho Sim A minha dá dano? Mano Dá Ah, dizem que essa é a que bate diferente com a do sol Aham A da lua Sim E a nona forma Ah, droga Passou pra décima Não bate, tá ligado? É Eu vou fazer de tudo pra passar Por que que acontece? A do Inê ele bate infinito A sua não chegou nem a atirar Tipo, não chegou nem a mostrar quanto de vida eu tenho, tá ligado? Aham É, mas e se eu dar hit? É Pode ser uma boa Mas a do Inê sem dar hit já faz isso, tá ligado? Não, a do Inê é mais forte, com certeza Pô, é o Iorite Então É Deixa eu pegar uns itens aqui Rapaziada, a PVP já tá quase on, velho Se fosse que você já agilizava logo Pegava as poções no baú aí Porque a gente vai ter que andar com muita poção Pra ver qual que é o método de calterar Tá ligado? Porque hoje é só três vidas, mano Não, tô ligado O mundo tá fora Cara, é Tá bom, galera Vamos se esforçar ao máximo, velho É, mano Hoje Vai ser complicado Mas Eu confio Eu também Cara, tem muito item em volta dessa base Meu Deus do céu Não é, tem, velho Na hora Chega a ser chato, velho Andar com isso Fica pegando um monte de trilho no chão Já era Nossa O pior É item inútil, tá ligado, mano Bagunça tudo Já separei Já separei aqui meus itens Meu inventário aqui Só vou pegar as poções Já tô pronto, velho Meu inventário também Tá pronto Cara, já tá batendo o PVP? Oxi, veio alguém bater? Oxi Oxi Mas tava fora? Sim, eu tô aqui fora Alguém pulou aí Caramba, eu ia aí também Quem pulou aí? Ah, foi o top line Foi o top? Top line daqui Deixa eu ver quem é esse Ah, o Ericão Ah, o top, o top Bom, o top é o Ni, né? É Mas por que ele mesmo? Por que ele me bater? Sei lá Ele bateu e fugiu? Ah, ele tentou me bater E não acertou Mano, eu vou deixar uns itens aqui guardados Tá ligado? Eu vou andar com 3 poções de vida instantânea Hum E... 3 3 poções de vida instantânea E 1 poção... 2... Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu É porque é muita poção, velho Pra gente tentar alterar um cara só, mano Sem pensar que tem 3 É Só que então, galera Eu vou ter que dar, tipo, meio que uma missão pra vocês Ok Eu vou atrás do Khan E vai os 3 pra cima do Inê Ele tá falando com você aí, ó O que você acha? Com você aí, o Eric Hum Os 3 contra 1 Então vamos lá, então Vai ser louco Eu confio Então, ele já tá me chamando Aham O MVP vai começar solto hoje Nossa, vai Com certeza vai Meu Deus do céu É, eu vou lá, então Beleza Boa sorte Beleza Eu tô subindo a montanha No shift aqui pra ver Mano Tô indo pro meio, galera Se eu souber Onde é o meio, né, galera Tá, meio ali Meu Deus do céu Tô com um pouco de medo Pra ser sincero Mas eu confio, velho Deixa eu só ativar Ah, minha moto tem muito tempo Beleza Minha moto tem muito tempo Tá, rapaziada Eu tenho que ser atento, então Cadê? Tô meio Beleza Vamos lá Já Vamos ver Vai 3 2 1 Já Tá valendo Beleza Cadê ele? Ah, ele tá usando Uma respiraçãozinha aqui Beleza Ele tá usando Uma respiraçãozinha Opa Tá, o Khan aqui Não tá dando muito dano, não Ele usou cap Ele usou cap Beleza Não vou usar cap, não Vai, vai, vai Carrega, carrega Não vou usar cap, galera Não vou usar cap Carreguei tudo Beleza Isso aqui tá fazendo Beleza Nice Tá, ele também Usou respiração Mas eu não vou usar cap Respiração dele não me tira nada de vida Tá Mas o bom que tem cap, né, mano O bom não, né O ruim Beleza Tá, ele tá tomando dano ainda Pra minha respiração Tá tomando muito dano Pra minha respiração Tá Pra onde ele correu Pra onde ele... Tá Ai Cara, será que eu alcanço Será que eu alcanço Hum Pra onde ele foi Vixe Onde ele foi Tá Eu acho que eu tô mais forte, galera Acho que eu tô mais forte Vixe O top foi muito pro Mineiro Tá O top perdeu uma vida Cara, esse aqui Arrancar pelo menos uma vida Do Mineiro, velho Pelo menos uma vida Beleza Pelo menos uma vida Do Mineiro Ele se quer arrancar Beleza Ele tá sem cap Já Nice Tá, ele tá arrancando Vida meu Pronto Aí Boa Boa Levei uma Levei uma Levei uma 1x0 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 Eita Tá 1x0 1x0 Vambora Vamos Vambora, então Então vai Vambora, então Ih, top lane Perdeu todos os itens Gostou da respiração na hora? Eu achei massa Dá um daninho, hein Ah tá, o Drank Vou confundir Não, tá eu aqui E você? Confundi, confundi Confundi com o Drank Vambora Valendo? Calma, calma Deixa Ih, valendo Beleza Tá Eita É, dá dano? Vem Nossa Nossa, o problema Se o espalhar é fogo Agora, agora Agora deu dano Oi? E aí, Drank O que você tá fazendo aqui? Vai embora O atalho aqui tá maneiro É, aqui tá Vai embora, vai Vai embora, vai Aqui é dos cria Pode cinema fogo aqui Vai embora, vai É, rapaziada Nossa, só consegui te enxergar Por conta desse fogo Você tá forte demais, cara Você tá louco? É, pelo menos é o seu fogo, né? É, é Um bagulho chato Só que esse fogo tem algo negativo O que? Eu não consigo enxergar É o meio negativo pra mim, né? Calma aí, cadê você? Ah, tô no meus pulos Calma aí Calma aí Então, né? Acho que essa daqui vai ser... Eita Oxe Vem Ah, não tava vendo Acho que essa dá mais dano Mas não tem o fogo, mano Então é uma troca por outra É elas por elas Nossa Ah, é com você, né, maninha É, você tá mais forte, velho Nossa Vem Nossa, cadê você? Tô aqui Meu Deus Nossa Caraca, mano, você é muito rápido, velho É, eu sou o modo mais rápido do lado É sério? Eu sou mais rápido que o Nê Caraca, você é muito... Mano, é muito difícil de te acertar, velho Você é muito rápido Caraca, você ficou forte Eu sou mais rápido que o Nê, pra você ter uma ideia É, você ficou forte Maninha, cada um teve que dar seus pulos, né? Pra ganhar o guerra Ah, é errado Você não tá... Oxi Calma aí Vem cá Cara, você me deu de braudinho, velho Vem Cada um teve que dar seus pulos, né? Oxi Cadê você, Crazy? Eu tô no mesmo lugar Você que sumiu Ah Quer assim Quer ou não Você dá muito mais dano Eu sou mais rápido Mas você dá muito dano pra mim Mano, mas se você pegar numa parte safe, assim E streifar Eu me lasco, velho Impossível acertar É, que é dano quanto a velocidade É verdade, mano O problema é, né? O que é do... Isso não muda nada Quando você acerta a hit Minecraft, isso não muda nada É, não Isso sim Nossa, velho Mano, essa respiração logo me jogou pra trás, velho Sério? Eu vou fazer isso, não soube Eu me jogou pra trás Calma Eu não tava conseguindo pra frente Nossa Calma aí Ah, você tem também É, finalmente, né? Ah Anos depois Caraca Foi Olha isso Olha isso Olha isso Não deixa eu andar, velho Meu Deus Toma Toma É, canzão Acho que não vai dar pra você não, hein, mano? Maninho Isso depende, tá ligado? Isso depende, tá ligado? Isso depende muito Sabe o quê? O quê? Porque, assim Eu sabia que você é uma danada mais forte Eu sempre soube Porque eu testei isso antes Testou? Tá ligeiro, hein? Então, assim Eu tô com estratégias pra te manter a coisa Qual estratégia é essa? Aí é como se eu ficar Se eu falar, né? Aí complica pra mim O problema é que você vai me dar muito dano, cara Você vai me dar muita dano Você tá dando dano ilegal agora Nossa, calma Meu Deus Ah, não deu tempo Nossa Ok Mano, você me dá muito dano Muito dano Mas vambora, vambora Muito, muito, muito Mano, não deu tempo de eu ativar o meu modo, velho Oxi Ah, o Ericão tá contra mim Oxi, o Ericão? Oxi, brujão Não, não Não, não Deixa eu, deixa eu, deixa eu Ele me deu quatro tapas Nossa, não, é eu Calma aí, não, não Calma aí Ele ainda deu risada, ainda Arrombado E aí, o Danque aqui Vem Cadê você? Cara, o Inê tá Acho que ele tá me mostrando o caminho, velho Ele deve saber que eu sou meio perdido, né? Mano, você perdeu Praticamente Tô voltando aí Eu acho que o Inê tá me mostrando o caminho Mano, como que você se perdeu? Eu não sei onde responder Mano, como? Eu não sei, cara Mas calma aí, ele tá me guiando Aí, foi Achou? Achei, 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 achei Aí, agradeço ao Inê O Inê que me trouxe pra cá Cadê você? Aqui, aqui, aqui Ah, tá O Inê que me trouxe Vamos aí, cara Vem, vamos Então, beleza Vamos embora Nossa Ai, essa espada de fogo é muito chata, cara Agora eu entro Meu Deus, você tá dando muito dano Mano, eu tenho que jogar na F5, cara Contra você Você tá dando muito dano Você dá muito mais, cara Eu acho Não, muito dano Nossa Não, não posso comer isso Meu Deus, é muito, muito, muito dano Que isso? Cara, eu acho que pegou a respiração do Inê em mim Não, não, não Ele não tá perto É? Cadê você? Ah, tá no meu pulo O Drank Meu Deus, eu confundi você com o Drank Ah, tá, você tá aí Melhor que eu tô jogando uma estratégia, Crazy Beleza Então, assim Eu tô tendo que jogar de um jeito Que você não me acerte tanto o Hit E o problema é isso Eu não sei como jogar desse jeito Acho que é bem difícil, hein Nossa, caraca, cara Que raiva desse Mas você me dá dano, hein Não, eu tô com raiva da sua espada, cara Acho que tá bem balanceado Pra você, né Não, você tira dano, sim Muito dano Não, não Mas você tira muito mais, Maninho Não, assim Acho que você tira mais Mas a velocidade ajuda também Porque você tem menos speed Opa Calma, quase fiz merda Quase, quase Calma Ok O que? Você tá com pouca vida? Assim, você ia ter me matado Se me irritasse Sério? Ah, nem a pau, velho Esse dia tá justo? Não Tá nessa forma, cara Também Eu tava indo com zero de negócio De respiração Eu esqueci de dar respiração, pra ser sincero Nossa senhora Beleza Cadê você, Grace? Cadê você? Você que tá correndo Bem Jogar na estratégia, né Você Eu não tenho mais espada que pegar fogo Eu não tenho mais respiração forte Você tem tudo isso Uuuuh É o Batman, mano E aí, é recurso? O cara apareceu do céu, cara Meu Deus, cara Quanto dia pra você ter, Coscó Ah Um tico É muito, mano Um tico Um tico? Um ticão, né Bem, aí eu agradeço o Nick Que roubou do seu baú Ah, ele que pegou meu baú, né Uhum Caraca, velho Nossa, todo mundo do meu time já foi de base? Sério? Todo mundo do meu time já foi de base Nossa Mano É, que agora não vai ter que acabar com essa brincadeira logo, velho É Cadê você? Bem No meio No meio mesmo? Tô aqui Olha Posso ser sincero? Hum Não acho que eu vou ganhar Ah, mas Bom, você tem Companheiro com vida ainda Então Eu não É você versus você versus Nick Você tá com duas vidas Uhum Então vambora Beleza Eu sabia Ah, quando eu veio pra cima Você também usou a sua Eu tomando uma de dano Nossa, mas você dá dano O problema é só O problema é só forma chata, cara Ah, cap? É, né Depois de 47 anos Esperar o efeito da capa passar, né? Não, não 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 esperava Pronto Nossa, os outros não esperavam Toma Ah, mano Os dois só usam a mesma coisa, cara Nossa senhora, velho É, essa batalha já aconteceu no anime, né? Mas tira É Já tira muita vida, mano Tá, agora é meia vez, cara Vai fugir do maninho Ah, agora é meia vez Vai dar o fugas? Cara, o problema é só respiração Ela é muito chata Você acha? Não acho tão forte assim, não Não, é que a nossa respiração tem o mesmo ataque do Inês Só o mais fraco Só que a gente nunca enfrentou o ataque do Inês Errei E não tem como desviar direito desse ataque Porque ele é muito... Não dá pra saber hitbox O nosso dá bem menos dano, tá ligado? Do que o do Inês Muito, muito menos Mas você dá muito dano, mano Ah, cara Ah, é o fugas, né? Meu Deus Mano, e como você sempre cai em um prédio, velho? Bem, eu estudei o mapa, né? Sempre cai... Ah, eu errei Ah, meu Deus, coisa aí, não Mano, é assim que eu me perco Mano, você sempre cai em um prédio, velho Estudei o mapa, coisa Caraca, mano Bem, ok Deixa eu ver... Foi Tá ligado agora O que que tá acontecendo comigo? Pronto Gostou do... Oxi! Tridente? Que que é isso? Tridente Ah, beleza Da onde você... Cara, tem um tridente, velho Eu tenho desde o primeiro episódio Tá, agora... Isso, isso, isso Você acertou e eu errei Ah, agora você acertou, né? Agora eu acertei Com o meu cap? É, tive que ganhar essa uma Lembra que só vale cinco É, então Eu só vim com cinco certinha Eu só tinha cinco Foi o que eu peguei Tchau Oxi Vixe Beleza Ah, de novo, velho É, Crazy Infelizmente, Crazy Eu tô tendo que dar Os meus pulos pra te ganhar Porque assim Eu não consigo te ganhar, eu acho Consegue, pô Fala que consegue Porque consegue Só como eu... Tá... Por que eu não tô te dando Não tô de cap Eu queria que eu pareça Calma, que ali é você Mano Caraca, coisa Você pediu o prédio É que vai ser uma batalha infinita, velho Bem A gente falou na final A gente falou naquele episódio, né? Nossa batalha adona um pouco Errou Sabia Jogar na velocidade, né, Crazy É, tô vendo Cara, você sumiu muito rápido, velho Uhum Tá, acertou E você, não Ah, namorou Ah, é maninha É o único jeito que eu faço de ganhar, né? Ih, vem cá Caraca, você não vai perder vida, né? Vem Tá Caraca, can Dá de fugir, velho Não é fugir, maninha É o único jeito Ah Você tem que entender uma coisa, coisa Que Assim Eu não sou que nem o Crimson Que pelo menos eu vou pro EP Mas Você tem que entender que a única forma que eu tenho De ter chance de ganhar É esperando o dia Nossa, mano Já tá de dia, velho É por isso mesmo? E por que você não tá levando dano pro sol? Como assim? Porque eu tô de modo Ah Você não sabia disso? A estratégia não vai funcionar, então Não Eu esperava que quando você tiver esse dia Você leva muito mais nada Eu sou híbrido É esse o problema, você ser híbrido E você comeu cap? Não comi Boa Caraca, não comi Vem, ainda tem uma vida Boa, é Tá da hora a luta, pelo menos Não, tá boa, tá boa Só que assim É basicamente os dois jogando na estratégia, né? É É que a estratégia vem bater Você viu? Ó o pouquinho de dano que eu levo do fogo Já era, parei Ah, mas vem Se eu te falar que A minha estratégia acabou agora É, por que? Não tenho mais um HP Ficou triste, cara Então vamos aí? Vamos Vai Ah, miserável Opa Beleza Como assim? Tá Caraca Vem Se eu morrer agora vai ser você, Varzy, né? Sim Lembra que ele tem todas as vidas Sim Tá bom Caraca, meu Bicho Mano, bicho rápido É isso, Cris Caraca, cara Não, a batalha foi boa, cê é louco? Vem É É você, Varzy Foi massa, véi Meu Deus Bem, até depois, Cris Até, na verdade, nunca É Até o próximo guerra, eu diria É Então Vamos recordar, só Tchau Falou Nossa senhora, véi O coração tremeu Caraca Ufa Cara, eu não sei agora Meu Deus do céu Que aí? Eu eliminei, galera Ai, bom O momento que tava geral esperando, né, Cris É E aí É Eu e você de novo nessa merda Mais uma vez Um carro com uma vida só sua? Uma só Legal Quantas capas? Mano, você quer que eu seja sincero? Bom, eu tenho cinco na minha mão Na minha mão eu tenho cinco Beleza É isso que eu precisava de saber Preparado? Lógico Calma Você posicionou o Ender Chess aqui, sério? Não, não foi eu não Pode quebrar Já tava Por incrível que pareça Só fui conferir o negócio Mas hoje minha estratégia não é cap Beleza Então, preparado? Se eu te matar com a respiração Você sabe que é game over Se você me matar com a respiração É game over Sim E se a gente se matar normal Bom, eu ainda tenho três vidas Você ainda tem duas, certo? Sim Minha vantagem é um sobre você É E eu já matei outros três Igual você Quase agora Bom, igual? Não sou eu Mas pelo lado positivo Eu vou te dar uma batalha melhor A única diferença é que você tem a respiração da lua E que você matou meu amigo Então, vamos lá? Vamos Vai, um, dois, três e chega Para o final Sabia Vou fazer a mesma coisa que eu Aí, já era Imaginei que seria a mesma coisa que eu É, bom É um ponto final, né? Bom Mas você dá muito dano É, não dá Meu Deus Foi por magia Caraca Tá Foi na respiração? Foi Pô, Crazy Falou que a batalha ia ser melhor do que contra os outros Calma É que eu não fiz a minha estratégia, velho Você ainda tem item para continuar? Muito item Eu não fico com nada para cima do campo, praticamente Interessante Mas você perdeu tudo o que você tinha no seu invi, viu? Tá Não tem problema, não Você ainda tem item para voltar aqui? Tenho Muito Beleza Então é sua última vida agora? É, agora é a última Interessante Sua respiração é forte, viu? É Você achou? Achei Respiração da lua Respiração da lua não é tão fraca quanto eu achava, não É forte até Ah, só que eu acho que ela não dá, tipo, nem 1% do dano que ela criaçou, não, entendeu? Dá Dá? Dá É É forte Então Eu percebi Eu percebi isso batendo contra você, é forte Pelo menos o Kahn conseguiu arrancar uma vida sua Sim Calma aí Bom, eu estou terminando só de pegar aqui minhas coisas que eu já encosto aí Ah, eu estou te esperando no... aqui embaixo No mesmo lugar? É, no mesmo lugar Beleza Ou você quer terminar essa luta no Castelo do Infinito? Você que sabe Ah, estou subindo então Então Imagina que você esteja aí em cima, né? Estou aqui É, foi aí onde eu pulei pela primeira vez No convite de todos vocês, hein? Merda, se eu soubesse que ia ter que terminar você resolvendo tudo isso aqui sozinho, mano Estou aqui Você quer ir aí em cima ou aqui embaixo? Não A gente pode batalhar aí dentro Então vem Na minha casa É, na sua casa Espero que você conheça bem ela Porque senão eu vou entrar na sua casa e vou comer da sua comida Bom, foi eu que fiz Beleza, então Seria meio feio isso Não, muito Com certeza Pois é Preparado? Então Já reativou o seu modo, já? Agora ativei Beleza Imaginei que você ia fazer isso Você que ensinou pra todo mundo o bagulho de reativar a moda, né? Contra o meu modo Mais ou menos Porque eu não tenho estratégia de reativar a moda Eu tenho outra estratégia Beleza Você vai entender Você vai conseguir usar ela dessa vez Vai Um, dois, três Ih, valendo, vambora Ah, pegou Sim A sua também Pegou? É Pegou Então tem um lado possível Vamos ver Vamos ver qual estratégia vai matar quem primeiro Se você morrer mais uma vez pra respiração já era, hein, amigão? Tô ligado Ou de qualquer jeito se você morrer já era, acabou Esse é o ponto final da linha É aqui que a gente separa as histórias, tá ligado? Uhum É aqui que a gente bota o ponto final aqui É que eu não consigo enxergar nada, velho Eu também não Só a minha batalha Nossa, o quê? Oxi Caraca Mano, minha vida desceu do nada Você não enxergava a tua vida? Não, eu tava com quatro hotbar, tipo, bum, desceu Ué, foi um tapa? A minha estratégia era fazer isso aqui, ó Ah, velho, que bosta, não deu Mano, era fazer isso aqui É Usa a respiração Me bate Beleza Sim Aí quando eu tô quase morrendo Cancelei sua respiração Você ativa um modo por cima do outro Aham É, você vira defeitos mais ácidos Nossa, então, olha isso aqui Caraca Quantos modos do museu você tinha? Eu peguei de todo mundo Caraca Todas te deram Caraca, então todos concordaram A gente te dá todos os recursos? Praticamente isso, né Porque eu fiz eu que deixei eles fortes Caraca Quatro modos Muzan Uhum Caraca, mano Do nada Eu ia usar o negócio Só que, bum, quatro de vira Bum Foi pra... Nossa, do nada Você não deveria subestimar, né, mano? Você tava batendo Contra alguém que tem a respiração da névoa A respiração do sol é outra coisa É, tipo, é quatro hotbar tirou direto Quatro hotbar, mano É a respiração do sol E outra Sem armadura você não é nada É... E você já olhou pro seu corpo? Não, tô com armadura Agora Antes eu tava sem? Tava Puta, tá explicado Mas minha respiração dava dando? Dava Nossa, mano Eu tinha cinco caps mais cinco dentro do ender chest pra essa ocasião Mas só que aqui dentro nem eu nem você teria ender chest, certo? É Caraca E a única coisa que você poderia fazer, sabe o que que era? Hum Era aguentar o suficiente pra isso Olha a minha espada Deixa eu ver É a única espada que eu tenho na mão Ele, vamos tirar mais uma batalhazinha aí, mano Eu tinha que acabar essa batalha rápido Cara, eu não posso arriscar tudo Você já perdeu Tá, vai só a batalha roleplay Você quer tentar usar a sua estratégia? É, quero Quero ver se vai Tá, pode ser, claro A gente pode tentar Tá, com Mas eu vou te lembrar Você tá batalhando contra alguém que tem a respiração do sol Não dá névoa Tá bom Tá bom Vamos lá Uhum Vai Valendo, pode ir Valendo, pode ir Você achou que eu ia errar? Não Mas você errou Eu errei? Droga Errou de novo O problema é que eu nunca erro Crazy É, esse é o maior problema Você aprendeu e usou bem Isso Eu aprendi a usar muito bem a respiração Você pode ficar reativando Não é um problema Vou fazer você gastar todos os seus motos Eu errei de novo? Sim Ah, mentira Mas eu não É Acabou já? Esse é o último? Não, tem mais dois Eu tô sabendo saber Beleza É E assim ia dar uma batalha bem melhor Se eu conseguisse usar Sim E você é bem resistente até Beleza Caraca O problema é Eu tenho que As capes? Não Cala Ai, não dá Até a capa toma dano Sim A minha respiração A minha respiração Ela queima até a morte Sim O Crazy Ela Ela cautera e cancela a capa O problema é quando A minha respiração acaba Porque tipo Eu uso já vai Tá ligado Trinta Ah, sim Você tem que respirar, é verdade Aham Você não? Eu tô Não Eu consegui masterizar tudo no máximo Minha respiração é só eu utilizar Eu não preciso de chifitar Não Esse é o problema Entendeu? Eu só tenho Eu só posso usar três vezes a minha É Já pelo contrário Eu posso usar tipo Vinte vezes É É É É, né Pô, não tinha o que fazer, cara Mas Foi uma boa batalha Foi, foi Foi uma boa batalha, cara Foi um bom final Você ganhou do campo Pelo menos Que Vocês dois Juraram Se inimigo até o final Bom Mas agora que Que acabou o guerra E tal Cada um pro seu canto Pô, da próxima vez Se for pra trair Trai pra ganhar, viu Cara Mas é mala Mas é mala Rapaziada Mas é mala Mas é mala Tchau Tchau.